Oi pessoal, bem-vindos ao Endupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai falar sobre o girão da América Latina com o Lucas Berti. E aí gente? Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, como aparecer aqui embaixo, as minhas, as da Fernanda e as do canal. Então a gente tá aqui com o Lucas Berti, que veio aqui conversar com a gente, muito bem-vindo, muito feliz você tá aqui. Obrigadão, xarai. Não, fico feliz pelo convite, brigadão mesmo. Bom, meu nome é Lucas, os pessoas aí do Twitter já conhecem, tenho 24 anos, sou jornalista e falo 24 horas por dia, literalmente, na América Latina. Sonho, acordo com isso, durmo falando disso. É verdade. Falo sozinho, sou fã. E sou freelancer hoje em dia, passei por algumas redações aqui no Brasil já e trabalho majoritariamente com trabalho independente com o girão, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Lucas, então, de onde veio o girão? O que é o girão? Como é que você começou ele? Porque eu já tô no Twitter, sou meio viciado, fico o dia inteiro ali, a melhor rede, inclusive, como diria o pessoal chutando escada. Com certeza, outras redes não são importantes. Não, né? A gente pode aleitar o Facebook e tal, tá tudo bem. Mas o girão é legal demais, porque eu mesmo fico sempre sabendo tudo o que acontece na América Latina, de forma muito resumida, rápida, objetiva, com fontes, que é importante hoje em dia. E me ajuda muito. Mas eu imagino, pô, que puta trabalho, de onde veio essa ideia? Cara, o girão, ele veio justamente nesse gap, né, que o pessoal deixa aí em relação ao que o pessoal tá falando sobre a América Latina. Porque a grande mídia no Brasil, no geral, ela fala de Argentina, de Venezuela, quase todo dia. Porque são as coisas que dão muita repercussão. Mas e os outros países, né? E a El Salvador, e a Honduras, o que o pessoal tá falando lá? E o girão veio meio nesse momento, assim, de tentar garimpar um pouco as informações que o pessoal diz por aí. E principalmente das mídias desses países, né? Nem sempre é fácil, mas surgiu essa oportunidade de poder agrupar um pouco de informação, de trazer pro pessoal. E claro, trazer de uma forma acessível, resumida, porque o Twitter tem o lance da thread, o lance de você conseguir colocar tudo em sequência. Então eu tentei aglutinar tudo isso num conteúdo todo, toda semana e fazer um resumo, né? Mesmo como eu até coloco no próprio girão, é um resumo de tudo que aconteceu na semana. É legal exatamente isso que você falou, que eu gosto muito. Porque mesmo países mais centrais, vamos dizer assim, né? Argentina, Colômbia, a Venezuela tá, obviamente, no auge da questão. Você traz coisas que, em geral, a gente não consegue perceber ou não ver na mídia como um todo, né? A gente tá comentando fora aqui da Câmara que países como Haiti, República Dominicana, você tem uma dificuldade muito grande em encontrar fontes. Sim. E a mídia não fala muito desses países. É, eu costumo dizer, né? Que a grande mídia, às vezes por questão de recurso, outras vezes por questão de não ser muito procurado em Google e etc., acaba falando desses países mais como, assim, um presidente é eleito, um presidente morre, ou quando tem uma coisa que pega muito regional, assim, né? Se tem um atentado, por exemplo, uma explosão, um avião caindo. Isso rebate, né? Porque o foco acaba não sendo pro país, mas o que aconteceu lá. Então, se, sei lá, tem um vulcão, por exemplo, na Guatemala, tem um vulcão de fogo que entrou em erupção e desalojou e matou muita gente. Então, aquilo, o fato do vulcão ter entrado em erupção é mais relevante em termos jornalísticos do que ter sido ou não na Guatemala, ou em Honduras, ou onde for. Sim. Então, isso acaba virando notícia. Os países centrais, até pela proximidade geográfica da coisa, né? Eles não, eles têm tema de, você pode falar de política, de economia, de sociedade, de turismo, o que acontece com a Argentina, com Colômbia, com o Chile, né? E acaba sendo assim. O Mujica tá aqui nesse momento, tá? Não sei se dá pra aparecer aí no vídeo, mas ele já está presente, igual o Lucas falou lá no Twitter, esse vai ser um episódio do Gerão com gatos. Com gatos, e se você não gosta de gato, sinto muito, cara. Se você não gosta de Pepe Mujica também, porque, ó, a gente tá aqui com o Mujica e acho que o pessoal que fala, interage comigo no Twitter sabe, eu sou muito fã do cara, porque ele é uma das poucas vozes racionais ainda na América Latina, né? Apesar, no alto dos seus 81 anos, 82 agora, ele ainda é um cara que tá muito lúcido em relação ao que acontece. Coerente, né? É um cara que consegue, por exemplo, ver alguns problemas em relação ao regime da Nicarágua e, ao mesmo tempo, consegue detectar os problemas sociais que os países periferizados, assim, da América Latina vivem aí. Então, estamos nós e o Mujica aqui. Teve um caso engraçado agora em relação à questão da Venezuela, né? Que teve aquele tanque venezuelano que, supostamente, começou a atacar, passou por cima quase do cara lá. E aí, parece que pegaram uma parte específica do discurso do Mujica e deturparam a questão. Eu mesmo fiquei assustado na hora, falei, pô, não é possível que o Mujica vai passar pano pro governo do Maduro. E a gente viu, na verdade, que não é bem isso, né? É, ele acabou, acabaram pegando um recorte específico dele, algumas notícias, inclusive, pegaram o trecho e não colocaram o resto, né? Porque, às vezes, tem aquela coisa pra chamar a clique lá, coloca aquela manchetona, tal, pra chamar a atenção. Pô, vou ver o que o Mujica tá falando, gostando ou não dele. E algumas matérias não colocaram na íntegra, né? Então, o que é meio perigoso, né? Porque o Mujica, ele costuma ser esse cara que foge desse senso comum de, tipo assim, a culpa é toda do Maduro e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos... Enfim, ele consegue fazer um panorama meio lúcido, apesar de ser um cara de esquerda, um guerreiro do Palmaro e etc. Mas teve uma das lideranças mais sóbrias na América Latina nos últimos tempos, né? Saudades, inclusive. Saudades. Saudades, ele e o Tabaré Vásquez conseguiram levar o Uruguai pra um nível de estabilidade institucional, assim, e de economia também. Tudo bem, um país menor, né? Mas que a gente não vê por aí, né? Mas ainda assim, com certeza. Então, nós é um Mujica aqui. É, tá aqui, bonitinho. Ele vai ficar, gente, tá tudo bem. Uma coisa legal que acho que você comentou comigo é que você teve influência de muita gente boa pra te ajudar, né? A fazer isso. Cara, muita gente boa. Pessoas... Eu vou ser grato a essas pessoas o resto da minha vida, assim. São jornalistas que acabam virando amigos mesmo. Muitos não conseguem conhecer por questões de distância, de correria. Também, porque também trabalham, são correspondentes. Mas pessoas com as quais converso todos os dias, né? E posso citar alguns aqui. Primeiro é o Sandro Fernandes, que é o arroba dele. Já segue aí, café com Kremlin. É uma coisa criativa e muito legal, o arroba dele. Mas o Sandro foi correspondente da Globo News em Moscou e em Istambul. Ele perambulava por ali. Tá fora do Brasil hoje. O cara sensacional e por ser um jornalista mais experiente que eu... Eu não vou chamar ele de velho. Se eu fizer isso, ele vai acabar comigo. O Sandro, ele me deu esse direcionamento. Quando eu tava ainda começando com esse trabalho independente, e meio na dúvida de, putz, o que eu vou fazer? Como é que eu vou focar? Como eu vou distribuir isso? O Sandro foi o cara que falou, meu, tipo, restringe um tema. Tenta focar num tema só. Você gosta de mundo? Legal. Mas você gosta mais de América Latina. Você tem mais simpatia com o tema. Você tá mais próximo dessas fontes e tal. Então foca nisso. Porque as pessoas estão procurando mais quem se especializa em algo do que trazer só as generalidades, etc. E aí foi uma sacada pra eu começar a mexer com a América Latina como foco, né? Então eu sou muito grato ao Sandro por isso. E não só isso. Até hoje ele é meu guru, praticamente. A gente se consulta o tempo todo. Eu pergunto coisas pra ele de matéria, de pauta, de texto, de tudo. Ele é um cara que acabou virando um grande mentor nesse sentido. É todo mesmo. Então eu sou muito grato a ele. Não escondo isso dele mesmo. Um outro jornalista também que é fantástico, fantástico. Sempre admirei demais. E é um cara que me ajudou muito. É o Ariel Palacios. Que ele tá há décadas lá na Argentina. Como correspondente pra América Latina e Caribe, se eu não me engano. E ele também é um cara, um guru. Manja demais, assim. Um cara que parece que é uma enciclopédia humana. Gente boníssima, né? Muito gente boa, cara. Me ajuda quando eu preciso, assim. No sábado em que a Cristina Kirchner deu aquela declaração bombástica de que ela não ia concorrer mais à presidência, mas a vice indicou o ex-chefe de gabinete dela, Alberto Fernandes, como chefe da chapa, o Ariel me ligou no sábado de manhã. Porque eu falei, Ariel, que coisa bombástica que aconteceu. Já tocou o telefone, ele me deu uma aula de 10 minutos. Eu falei, caramba. Que legal. Eu só queria comentar. E ele me deu uma aula de presente. Ele falou assim, eu nunca encontrei em lugar nenhum uma lição daquela. O cara nota mil, assim. Um cara, gente boa demais. Sempre me ajudou, me ajuda com fonte. A gente, às vezes, até troca umas pautas, conversa umas coisas. Mas é outra pessoa, outro figurão também, que, apesar de ser um cara super renomado, é de uma humildade, de um cara que não tem o que falar. Gente boa demais. Também me ajudou nesse lance todo, também. Às vezes eu faço umas threads lá, sobre as minhas famosas threads. Deu cinco minutos, eu começo a falar de algum assunto específico. É ótimo. E o Ariel acaba vendo que tem um elemento outro que eu deixei de falar e tal. Ele vai lá na mensagem e fala, Lucas, tal, tal, tal. Então, o cara acompanha mesmo o trabalho. Pra mim, né? Pra mim, que sou um jornalista peixinho ainda, ver um cara que eu sempre admirei, me dando esse norte, pô, é muito bom. Eu me sinto feliz pra cara. Eu fico honrado. Eu tenho conhecimento. Então, bom, você conta pra gente que você teve uma influência muito legal, de muita gente boa, né? O seu objetivo, como é que você começou. E seu método? Como é que você faz o girão? É o seguinte, né? É o segredo. É a química. Igual nas minhas super poderosas, né? Açúcar, tempero, tudo que há de bom. Na verdade, o girão depende bastante da semana, né? Tem, por exemplo, a semana em que o Assange foi preso. Que ainda que o cara seja australiano e tenha a ver com a justiça da Suécia e tenha sido na embaixada em Londres, na embaixada equatoriana, aquilo foi o pivô da discussão entre dois presidentes do Equador, né? O Rafael Correia, ex-presidente, ele é memoreno, presidente atual. Se até se espetacularizou demais aquela situação e acabou colocando essa cisão entre os dois, que eram de um mesmo partido, teoricamente de um projeto de continuidade, eles romperam, e o caso do Assange estava nesse meio tempo, porque o Rafael Correia era um cara que apoiava o Assange e acreditava que o Assange era um perseguido político, e o Lenin Moreno foi um cara que, por muito tempo, tentou romper isso e entregar ele para as autoridades americanas. Um assunto que nem esse, por exemplo, que aconteceu acho que na segunda ou na terça, se não, numa segunda ou numa terça, isso repercutiu a semana inteira. Então eu fiquei em cima daquilo. O girão acabou que algumas notícias até respingam, até alguns países respingam no que aconteceu no Equador, por exemplo, e no que a mídia do Equador e no que a mídia regional estava falando. Outras vezes, em semanas de pasmaceiro, assim, que é aquela coisa tranquila que você fica... Eu sempre brinco, né? Quando a América Latina está muito quieta... Espera que vai ter. É igual criança tomando banho sozinha. Se você não está escutando nada, cara, pode se preocupar. Vai dar ruim. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa, alguma coisa vai acontecer. E aí, essas semanas que está tudo mais parado, você acaba tendo muita suíte, né? Uma prisão que aconteceu na semana anterior, uma manifestação que aconteceu e a gente foi presa. Então acaba vindo uma coisa da semana passada. Então depende muito. Nas semanas que está tudo mais quente, ao longo da semana eu já vou vendo as notícias e falo putz, isso aqui é interessante. Quando às vezes eu vejo que a notícia que tem por aí nas mídias de fora, nas mídias daqui, não atendem muito a necessidade de contar o que está acontecendo, eu pego threads que eu mesmo faço e indico lá, tipo, putz, sei lá, Equador. Primeira notícia de Equador. Eu coloco lá uma thread resumida, que inclusive o que eu fiz do Assange acabou parando no Moments. E aí eu mando para lá e falo, não, aqui eu acho que se eu indicar o próprio Moment, ele vai ser mais resumido do que uma própria notícia. porque eu consigo colocar um pouco de tudo, eu consigo editar, consigo inserir. Não, às vezes não, né? Às vezes o cara não está no plantão, o cara consegue editar. E algumas semanas, eu tenho que ser muito sincero, tem vezes que eu acordo, sei lá, 10 da manhã e falo, meu Deus, não tenho nada de Guatemala. Sábado cedo. Não tenho nada de Guatemala. O que que tem de... Aí eu não consigo procurar nada em Guatemala, nem política, nem direitos humanos, nem nada. Aí eu falo, meu Deus, cara. Aí você acha aquele portalzinho do portalzinho do portalzinho que tem lá uma notícia sobre, por exemplo, uma manifestação pela causa indígena no interior do país, assim. Aí você consegue, você vê, você, putz, tem credibilidade, tem a ver com coisas que eu já pesquisei, é notícia de fato e aí entra na sequência, entra nesse garimpo que eu faço. Mas depende muito, né? Não dá pra dizer. Tem semanas que eu acabo e me consome demais em alguns temas específicos. Aí eu falo, cara, se eu pudesse fazer um dinão só disso. Venezuela, por exemplo, né? Venezuela, eu sempre coloco. Só imagino. As pessoas, às vezes, quando elas percebem, elas falam, nossa, cara, agora que eu vi as coisas, eu coloco lá, entre, por exemplo, um de três, eu coloco o infinito. Porque, realmente, dá pra você falar tudo de Venezuela. Se você quiser colocar todos, se você quiser expor todos os lados, colocar o que todo mundo fala, todos os conceitos partidários, ideológicos da coisa, já que, teoricamente, o dinheiro também é uma forma de expor o que o pessoal tá falando, nossa, senhora. Vai durar. Nossa, eu preciso fazer uma por final de semana só sobre Venezuela. E uma coisa legal, cara, falando nesse lance de expor o que o pessoal fala, e dizer o que a mídia está dizendo, foi o que aconteceu com as manifestações aqui no Brasil contra os cortes da educação, que eu tava no meio da semana e falei, cara, sigo já uns veículos no Twitter, né, acabo batendo hoje em sites todos os dias, eu sou meio viciado nisso. E tinha bastante coisa sobre isso. Mídia chilena, mídia argentina, mídia boliviana, mídia paraguaia. Falei, pô, e aí? O que eles estão dizendo? Esqueci de perguntar. Exatamente. Escaras estão falando sobre a gente, então, a gente tá na mídia deles também. Tá. Se eu puder falar pra você as coisas que mais falam, tirando pop, futebol, Neymar, essas coisas... Anitta. Anitta, Neymar, essas coisas. Lula é um tema que sempre aparece. Olha só. Lula é um tema que sempre aparece. E é curioso, né, porque apesar do que aconteceu nas eleições de 2018, de toda aquela sequência de fato lá, que levou a candidatura do Haddad, e o Lula ficou entre aquela de sair ou não, de poder concorrer como presidente ou não, muitas pessoas, sempre que falam de Lula, fazem questão de colocar uma retranca ali, dizendo qual é o embrólio judicial que envolve o caso do Lula. Engraçado, né, por mais que tenha algumas mídias que falam abertamente, chamam uma dúvida de ditador, por exemplo, quando falam de Lula, geralmente fazem questão de citar de forma bastante imparcial, cara. Isso é um texto de atenção. É bastante interessante. Falando da manifestação contra os cortes na educação, né, com o tsunami da educação, né, que foi até... Tsunami pela educação. Tsunami pela educação. E aí eu tava dando uma olhada, vendo os veículos que postam notícias e postam breaking news, né, na rede, que eu sigo um veículo até do... Nossa Senhora. O menor jornalzinho que você encontrar na Colômbia até o ciclo. E aí eu fui começando a ver o que a mídia da região tava falando sobre o Brasil, sobre essa manifestação contra os cortes. E aí eu me deparei com um caramba. Tão falando de Brasil, tão falando disso. E eu até depois que eu fiz esse garimpo todo, eu fiz uma edição extra do Girão, que a pessoa tava durante a semana mesmo. Só que eu falei, pô, você colocou uma edição, é... a parte aqui do Girão. Eu coloquei, porque eu acho que é importante dizer, né, é importante reunir. Tirando uma média do que mais foi falado, né, abordado nessas notícias, é que falaram majoritariamente, majoritariamente, que aquele momento foi o momento de maior fragilidade do governo Bolsonaro até então. E não é muito difícil de entender. Foram só cinco meses e foi já uma paralisação em nível nacional. Exato. Você pode ir puxar o número pra baixo ou pra cima, foi uma paralisação em nível nacional. Com mobilização de dois lados, né, de muita gente com espectros políticos e ideológicos diferentes. Exato. Tinha secundaristas, tinham pessoas lá que eram, assim, que não sinceramente eram petistas. O governo tentou falar muito isso, né, de que eram movimentos muito específicos e de pessoas orientadas pela esquerda. E não, né, a gente sabe que tinha gente lá que não apoia Lula, não apoia PT, não apoia nada disso. O cara pode ser PSDB, enfim, mas tinha um movimento meio plural ali, né. E aí os veículos da região fizeram questão de falar disso. Foi o principal baque do governo Bolsonaro até então, de que foi um movimento bem diverso e de que ele continuava chamando os estudantes de idiotas úteis e fazendo críticas a todo mundo que estava participando ali e tentando taxar aquilo de um movimento de minorias ali, de políticas, né. Então isso foi interessante ver. Foi interessante dar uma olhada nisso, porque, na verdade, nos momentos em que eu comecei a fazer threads, que começaram a fazer, deu uma repercussão até pela linguagem, pela forma de fazer uma coisa mais concisa, que é o que precisa para a Twitch, não é de você falar um textão imenso e cheio de palavras difíceis. O cara é procurador geral. Não, às vezes fala, o cara é um representante do governo. Porque se você não enxuga um pouco, é difícil colocar em poucos caracteres. Uma das primeiras vezes foi quando o Lula foi preso e eu fiz uma thread dizendo a repercussão da prisão do Lula na América Latina. Pô, que legal. E aí, alguns jornalistas um pouco mais falaram, eu não tinha, eu não era ninguém no Twitter, ninguém me seguia. E eu lembro que quando eu fiz aquilo, o André Fran, da Globo News, não compartilhou, tem um garimpo legal aqui sobre o que está rolando. E a intenção como jornalista não foi falar assim, olha, tá certa, foi não, olha o que as pessoas estão falando. É isso. Muita gente fala, né? Muitos jornalistas têm no Nabil, vocês vão ver, RT não é em doço. É, não é muito. RT não é em doço. Aí você fala, o que isso quer dizer? Quer dizer que assim, RT é, olha o que essa pessoa está dizendo. Exato. Isso aí. Sabe? Eu já fui retweetado pelo Lobão, já fui retweetado pelo Presidente de El Salvador, já fui retweetado por gente, que eu falo assim, tudo bem, se eu não compacto com a pessoa no que ela pensa ou não que deixa de pensar, o importante é toda a informação. Exato. E verdadeira. Porque a gente tenta combater fake news e não é uma hipocrisia, a gente tem que combater fake news de todos os lados, sabe? Se tem um cara dizendo pra você, tentando negar um fato, ah, mas ele está tentando negar um fato num governo que me agrada. Desculpa, está errado? Sim. Fake é fake, acabou. Então assim, e esses são os motivos pelos quais eu arrumo briga pra caramba com os dois lados, sabe? Muita gente da esquerda, da direita, do cara mais bolivariano revolucionário ao cara mais direitista, o radical, o ultraliberal, o nacional, eles brigam comigo porque às vezes o que eu falo não os agrada, mas o que eu falo eu tento sempre dizer a verdade. E se está desagradando, cara, o botão de unfollow é se a gente atacar, porque eu estou tentando trazer uma realidade, sabe? E tentando informar porque as pessoas vivem num continente que elas não sabem o que se passa. E tem uma pesquisa falando que o Brasil, o brasileiro, é o povo que menos sabe da realidade, de si mesmo, que é o pior. Às vezes a gente não sabe da realidade de fora, tudo bem, dá pra entender, mídia às vezes tem uma seleção, acontece, natural, mas não saber de si mesmo, a sua própria realidade é o que, bom, a gente elegeu certas pessoas não foi à toa, é mais nessa linha. É, porque o governo de hoje ele descredencia e joga pra essas hienas virtuais várias vezes, a gente viu vários jornalistas aí, a própria Miriam Leitão, a própria Constância Rezende do Estadão, a gente tem também a Catanhede, a Catanhede, por exemplo, ela é considerada uma jornalista liberal, um pouco mais de centro, muitas pessoas, pessoas da esquerda, né, não concordam com o que ela fala e são aqueles caras que na época, uns anos atrás, se chamam a Globo de Globo Bista e tal e eles são, eles rejeitam tudo que a Catanhede fala, e a Catanhede mesmo que falou que o Vélez caiu, foi só uma questão de timing pra depois o governo falar que eles estavam mentindo, mas ele de fato já tinha, já estava descredenciado, ele acabou caindo, e aí você fala, pô, então assim, a relação entre democracia e imprensa é muito importante, principalmente na América Latina, a gente sabe que liberdade e imprensa é um requisito básico pra que haja democracia, e no Brasil isso tá um pouco complicado de acontecer, porque a gente tem jornalistas das mais variadas origens políticas e avaliações em relação ao público que estão sendo descredenciados e são chamados de conspiradores que agem contra o governo, mentirosos, mentirosos, chamar um jornalista de mentiroso é uma coisa muito pesada. É muito, é muito importante isso. A verdade é o ganho de credibilidade do trabalho do cara. Exato. Então, como é que você chama um cara de mentiroso e ele tá dando uma verdade, dando um fato? Então, isso pega bastante, e a gente falando em verdade de imprensa, a gente tem os rankings do Repórter Sem Fronteiras que saem todo ano, e saiu recentemente. O Brasil tá mal, não tá acima de Venezuela, de Cuba, de El Salvador, México, que é o país que mais mata jornalista na América Latina hoje. Nossa, o México é, o sexto foi assassinado, isso é até um pouco tempo atrás. De 2019. Pensava que era o Brasil até. Não, o Brasil tá em segundo lugar. Se você pegar a última década, o Brasil tá atrás do México. Porque se tem uma questão central no México, que é a questão do narcotráfico, dos cartéis de droga lá, se você é peita político que tá envolvido com o cartel e você vira alvo, né? Então, assim, principalmente em pequenas rádios comunitárias que eles devolvem pela causa indígena, pela causa social, pela causa LGBT, e esses caras acabam desafiando estabilmente ali e acabam virando algo muito fácil. É, mas é o que acontece também em termos de mídia no interior do Brasil, né? Nas grandes capitais é mais tranquilo, você tem uma certa proteção institucional, mas no interior deve ser muito difícil. A verdade, nesses locais pequenos aí, locais tacanhos, pequenos assim, que tem uma elite dominante ali que já tá com tudo feito, com tudo amarrado, é complicado, né? E esse lance do interior do Brasil passa por todos os interiores de países daqui, né? A gente tem um fenômeno de jornalistas morrendo pra ir muito grande na América Latina, ou duras, ou duras, ou duras, países que são muito pobres, né? Sim. O que sai um pouco, o ponto fora da curva nisso aí, inclusive, um dos poucos países centro-americanos que tá longe dessa realidade é a Costa Rica. Sim. Eles estão em décimo no mundo o rango de liberdade de imprensa em décimo. Eles estão acima de países europeus. É um país com uma história muito à parte também, né? Não tem exército. 70 anos sem exército. Exato. Uma conexão com a ideia da paz e da guerra muito diferente. A ligação com os Estados Unidos, que existe e tudo mais. Mesmo assim, eles construíram uma constituição, um arcabouço político-social ali, muito diferente dos países vizinhos. Fora que também eles não sofreram um golpe, né? Eles não tiveram nem um golpe militar, né? Arquitetando a ideia, os golpes militares foram uma sequência na América Latina toda. E não só no Cone Sul. O pessoal, às vezes, conhece mais o Cone Sul, que também é um dos propósitos que mostraram em Jerão, que países na região como um todo sofreram golpes militares maiores e menores. E a Costa Rica não. Eles tiveram uma ameaça de golpe ali no século XX, mas institucionalmente falando, eles estão muito estáveis, né? E também investem em economia verde. Um país muito aberto, né? Muito aberto. É um país que, em termos de gênero, também é um país que destoa muito do resto. O presidente Carlos Alvarado, que é um progressista, jornalista roqueiro, um cara que curte ele. O cara é um cara diferente, assim, ele é um centro-esquerdo. É um cara que, ao mesmo tempo que é um cara de esquerda, é um centro-esquerdo, é um cara quase um social-democrata, mas que tem ideias mais progressistas, é um cara que acredita no direito de gênero. Ele é um cara, por exemplo, que está não a favor do Guaidó, mas é um cara que reconhece que o governo Maduro é um governo ilegítimo, por exemplo. Então ele dá uma visão de que você consegue ser de um lado e progredir em um certo ponto e não ser em outro, porque é aquela coisa. O governo do Salvador Sanchez Seren, que era o presidente de El Salvador, era um governo de esquerda tradicional, guerrilheira, conservadora, apoiava Maduro, mas é um país, por exemplo, que condenou a 30 anos por homicídio uma mulher que teve um aborto espontâneo. Isso que a gente fala, o que adianta você defender certas questões sociais, etc? Se na prática da liberdade individual, pelo menos minimamente do seu próprio corpo, no caso da mulher, ela vai ser julgada dessa forma? O que tem de progressista nisso? Ah, tu é. Aquela coisa, eu digo isso, é uma frase polêmica, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu tento falar sempre a real. Na América Latina, principalmente, ser de esquerda não significa ser progressista. Exatamente. Isso é bom que a gente saiba, porque tem governos aqui que são, que defendem bandeiras, que etc, que são anti-imperialistas em primeiro lugar, mas que não fazem nada em relação a direitos de gênero, em relação a direitos sociais, em relação a direitos da mulher. São países que têm índices de feminismo altíssimos. Sim. Sabe? Então é aquela coisa, o pessoal falar, por exemplo, falando de Argentina, por exemplo, entrando nesse lance, eu fiz uma cobertura no passado do The Intercept sobre o outro de aborto, que foi em agosto, quando o aborto passou no Congresso, foi para o Senado, e foi um progresso gigantesco para a sociedade argentina. O Nil na menos, o Nil na menos, na verdade, é um movimento feminista, que falava de mulheres que estavam tendo um surto de feminicídio na Argentina, isso desde 2015, com o assassinato de uma jovem pelo namorado, e desde então, inclusive teve um dossiê esses dias mostrou que os casos também estão crescendo, a questão de feminicídio na América Latina é muito grave. Sim. Muito grave mesmo. Mas o outro de aborto, ele entrou nesse lance, que tem um movimento a favor da despenalização do aborto na Argentina naquela época, eu acabei cobrindo isso, fiz uma crédito com o Intercept sobre isso, fiz um paralelo com o Brasil, que é o Brasil que, próximo da Argentina, onde o aborto não passou no Senado, a gente está muito atrás. Muito atrás. Assim, descomunal a diferença. Aqui nem se discute a questão, os partidos têm um tabu com esse texto. No Brasil é. E aí eu tento falar para as pessoas que no Chile, que é um país que tem um governo de centro-direita, tem um liberal no poder, o cara promulgou uma lei para colocar liberdade de gênero na Constituição e aí você fala assim, tá, o que que é? E aí as pessoas falam, não, não vamos discutir sobre isso porque o cara é um liberal de centro-direita. Tá bom, mas o governo de centro-direita do Chile, por exemplo, faz mais pelos direitos de gênero do que o Brasil, por exemplo. É, porque a gente teve governos de esquerda aqui no Brasil que a nossa pauta LGBT, por exemplo, foi totalmente escanteada e vendida para conseguir, obviamente, a gente tem que colocar isso em termos relativos, para conseguir aprovar certas coisas, para poder... Tem um núcleo duro de política ali que é o mais difícil. A governabilidade. Exato. Mesmo assim, colocou como algo a ser vendido segundo a questão. é complicado dizer isso, porque você vê alguns progressos em países que a pessoa vê que aconteceu alguma coisa, mas antes de tudo, deixa eu ver que governo que é. Tá, mas aí, cara, se aquilo for uma medida boa, que a gente tem um exemplo no Uruguai, o Uruguai tem direito de progresso social imenso, a primeira senadora transexual está no Uruguai, isso é uma coisa que eu não imagino acontecer no Brasil. Acho que vai demorar bastante ainda. Eu não imagino acontecer no Brasil tão cedo. Nas eleições agora demoraram muito a gente ter uma deputada, por exemplo, a Erika Malunguinho, aqui em São Paulo. Foi uma evolução a gente estar comemorando uma. Exato. E fora que o Uruguai, que é o seu país mais laico da América Latina, o próprio Mujica falava isso, fala ainda, é que lá se os direitos de gêneros avançam bastante e quando tem movimentos contra isso, movimentos religiosos, eles são rapidamente repudiados. Porque é uma coisa que você tem que separar a religião a liberdade de gênero, porque são coisas diferentes. Exato. E, por exemplo, eu vejo coisas que no Brasil eu não vejo acontecendo tão cedo, mas no Chile ele mantém um padrão de institucionalidade ali entre Pachelet e Pinheira que estão trocando o mandato desde 2006. Eu vejo mais a possibilidade de acontecer lá. Mas falando de Argentina, eu fiz essa cobertura sobre a questão do aborto, cara, e o Macri, que é um empresário de centro-direito, um liberal, assumido, pro-mercado, etc., é um cara que pessoalmente garantiu que não é a favor da penalização do aborto. O presidente permitiu o debate. A partir dessa permissão o debate foi pro Congresso, passou, historicamente foi maravilhoso, o pessoal comemorou pra caramba o movimento dos lenços verdes lá. Verde, se não me engano, é verde porque eu sou da autônica, então se eu procuro se eu procurava uma besteira em relação a forças e o comendo é coisa. Já que eu troquei bandeira de Cuba por outro, mais de Cuba. E Porto Rico não é da América Latina. É, Estados Unidos, né? É, um Estado autônomo dos Estados Unidos, então... Mas enfim, é o momento do cabide, e é meio triste isso, porque o cabide era uma forma que as mulheres de baixa renda tinham pra poder forçar o aborto. Sim. É uma questão de saúde pública, não de ideologia. Exatamente. Isso que as pessoas não entendem. O Macri podia ser contra, por ser um cara reservado mais em relação aos costumes e por também atender a pauta dos conservadores que o elegeram. Mas ele falou, votem. Não sou mulher, votem. É uma questão de saúde pública, votem. E aí você pensa, né? Aí o pessoal fala, não, porque a Argentina se voltar ao periodismo isso vai avançar. A Cristina Kirchner ficou de 2007 a 2015 e nunca levantou uma bandeira pelo amor. E ela é mulher, e ela é de esquerda, porque é um periodismo de esquerda e você está generalizando a esquerda com uma série de coisas. Você pode finalmente centro-esquerda, porque você tem kirchnerismo, você tem pironismo, você tem o partido do justicialista, enfim, é difícil classificar o que é aquele movimento tradicional do lado de lá na Argentina. Um exemplo clássico, o Macri, em vez de tentar falar, não, ele falou, eu sou contra, pessoalmente, mas eu sou uma pessoa, então vota. Também aqui não estou falando que o Macri teve que ter erros, se a gente entrar em economia aqui, a gente tem uma série de coisas para fazer. Ixi, rapaz, deu um episódio inteiro. Vamos falar de Argentina? Estão com tempo? Eu fumo, estou de boa. Ah, cara, Argentina não é uma fábula, cara, Argentina é um país, não conheço um país parecido com a Argentina. É impressionante. Nossa, cara, que país. Eu adoro, então eu sou suspeito. Eu tive lá no passado, cara, nossa, que lugar incrível, mas tem uma certa peculiaridade em relação à sociedade argentina, a relação dela com a política, com os costumes, com as tradições, que tem um coeficiente de incerteza aí, que para você colocar aquele número, você tem que ser um místico. Faz parte do drama, gente. o drama, o tango, aquela coisa meio amamentosa, assim, cara, é muito bom. E olha que coincidência, no episódio passado, da segunda-feira passada, a gente falou de Argentina, ou da quinta passada, perdão, e depois desse, na outra segunda, é Argentina de novo. Ó, Argentina. Nós estamos tudo na América Latina agora. É o culto de Argentina, e assim, vamos falar muito de Argentina porque a gente tem Copa América agora, tomara que você tome um choque de realidade. Eu torço contra o Brasil, podem me xingar à vontade, e eu não torço para o Brasil, eu não estou de boa da CBS. Ah, cara, a CBS é uma coisa. Na verdade, quando está o jogo rolando, eu até torço, eu comemoro. Se o Dedé estiver lá, também eu acho que você vai torcer. Se o Dedé estiver lá, eu torço para qualquer lugar que o que você estiver. Ele é maravilhoso, em todos os aspectos. É, mas esse é o mito, de verdade. Cara, mas é aquela coisa, então a gente tem Copa América no meio do ano e tal, e ao mesmo tempo, a gente também tem eleições argentinas em outubro de 2019. E a gente está naquele momento do caos, porque Cristina Kirchner, a mãe argentina, a queridinha dos peronistas e dos kirchneristas, principalmente, anunciou que não vai candidatar à presidência, vai ser candidata à vice do seu ex-chefe de gabinete, Alberto Fernandes, que é um cara mais moderado. E isso faz, é como se o tabuleiro de xadrez desse uma girada nele, porque tudo muda. Jogada de mestre. Ou não, vamos ver, né? Eu acho que se a própria Cristina se candidatasse à presidência, ela já teria mais chance, por quê? Porque o apelo ao peronismo na Argentina é muito maior. Essa onda de antipetismo no Brasil, que compôs as razões pelas quais o Bolsonaro entrou, não acontece na Argentina. Então, se a gente somar motivos pelos quais o Bolsonaro foi eleito, o que levou ele a ser presidente do Brasil, se a gente somar insatisfação com a economia, com o antipetismo, com o conservadorismo que saiu do buraco depois de muito tempo, com essa volta da família tradicional, com o que cansei do PT, preciso ver uma segunda opção. Tem uma série de fatores que compuseram ali o que fez ele ser presidente. Esses elementos todos não existem na Argentina. Então, eu acho que ela naturalmente já teria mais chance que o Macri, porque o peronismo sempre venceu na Argentina. Do peronismo liberal, de um cara que nem o Mene, até, por exemplo, um cara que nem o Macri, que é um cara do mercado, é um cara tipo gestor. É o partido novo. Igual os alguns partidos no Brasil. Mas, a gente não tem tanto isso. Então, ela já teria mais chance de ganhar, porque já seria aquela coisa. Olha, tentamos com o liberal, saímos do peronismo e não rolou. Volta? Volta. Porque assim, a gente não estava bom em 2015? Não. Mas, em termos de produtividade, estava parada. A inflação estava ali em 15%. Está quase fechando em 50% agora. Então, você está nivelando por baixo, falando assim, qual inflação você prefere? De 15% ou de 50%? Cara, não é bom, né? O Brasil mesmo não tem inflação tão alta. O Chile tem uma inflação alta de 2% a 3% ano em ano há muito tempo. Mas, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, provavelmente, eles podem optar pela chapa da Cristina por ser esse lance de 5% ou menos pior. E tem uma questão de que o Macri, ele entra justamente falando eu sou o cara que está ligado à economia, ligado a gente desse aspecto do establishment econômico, das empresas, do mercado. Então, eu sei fazer isso. Eu vou fazer isso. E não fez. Então, eu prefiro, vamos voltar para o político tradicional. Se o cara falou que era do mercado e não consegue, para que eu vou acreditar nesse cara? O cara tem um dos argumentos das pessoas que acreditaram no projeto do Macri depois também dessa ressaca de 12 anos de cristinerismo. A Cristina não é o Néstor como estadista. Ela não é o Néstor. Você pode ter críticas honestas, mas politicamente falando ele é um cara que tinha um apelo popular de carisma muito maior. É um cara que gritava menos porque também ela é muito ríspida, né, Cristina? Então, o Macri era uma guinada total. 12 anos depois você tinha um cara que era um cara de mercado que prometeu investimento, que prometeu abrir o capital. Uma das primeiras medidas do governo Macri foi fechar o seco cambial, que era uma política de restrição à compra de dólares. Então, se você era uma pessoa que ia comprar na casa de câmbio, você tinha uma série de tarifas. Acho que era 50% em cima do valor de compra. E quando ele tira o seco, o dólar deu uma disparada, mas ele chegou no valor real. Além disso, o tempo de gestão da Cristina é acusado por várias pessoas de manipular dados do desemprego, dados da inflação, do INDEP. Então, aquilo começou a gerar uma certa desavença. Pô, e aí? O que está acontecendo na economia daqui? Quais são os verdadeiros números? E o Macri chegou com essa promessa de, tipo assim, uma economia totalmente dolarizada, o argentino pensa com dólar e com peso, né? Aí no mercado, por exemplo, ele pensa em peso. para bens duráveis, ele pensa em dólar. Então, uma economia que depende muito do dólar, pô, é um cara do mercado. Ele vai trazer capital externo, vai abrir o país para o mundo. Estabilizar o preço das coisas. Vai cortar travas de importação e exportação. Então, assim, e aí? Vamos abrir a Argentina? Mas essa abertura não aconteceu. A Argentina competiu com os juros dos Estados Unidos e assim, entre investir numa economia emergente que tem histórico de crise, inflação que vai de lá para cá, uma potência econômica, com juros muito mais sólidos, com uma capitalização de retorno muito melhor, você perde. E aí, quando os juros aumentaram nos Estados Unidos, rolou uma fuga de capital muito grande daqui. Então, aquela avalanche toda de investimento de dólar e de exportação, assim, não aconteceu na Argentina. Ele prometeu aquecer o mercado, instigar o mercado, porque ele já prometia. Um dos motos da campanha do Macri, quando ele ainda estava concorrendo, pobreza zero. pobreza com a Kirchner estava em 28%, 29%, com o Macri está indo para 34%. Isso não é um país acostumado com esse tipo de coisa, né? Exato. Então, assim, a Unicef fala que acho que de uma a cada seis ou a cada dez, eu não tenho certeza agora, de crianças, nas minhas, eu já vivia em contas de pobreza. Então, ele pegou uma economia que não estava bem, estava, está inflacionada, por exemplo, mas o país voltou à recessão. Ele teve um 2017 interessante, mas interessante em relação à própria economia que não estava bem. Então, 2017 melhorou um pouco, porque os investimentos cresceram, em seis anos foi a maior alta de investimentos e tal. Só que, em geral, se a gente fizer um resumo do que aconteceu durante o governo macro, se você pegar 2016, 2018, a economia caiu demais. Caiu produtividade, aumentou desemprego, a inflação subiu muito. Se valorizou mais ainda. Né? No final de 2018, cara, a inflação chegou a 47%, foi a maior em 25 anos. Os números começaram a se assemelhar ao do Conralito em 2000. Nossa senhora. Que foi, assim, se falar em crise para a Argentina, o cara, tá, crise. Todo dia tem crise. Agora, 2001. Conralito já é outra história. E quando você vê que os números estão começando a se equiparar aos do Conralito, que é, os caras ficam sem presença em 12 dias. Aquilo vai mais do que só crise econômica, é uma crise institucional, gente. Teve morte, teve manifestação, teve gente perdendo tudo. Então, esse cenário já fez os caras acenderem ao Loto Vermelho. Então, eu falo, pô, tava mal com a Cristina. Ela foi acusada de corrupção, acabou indo pela primeira vez para os pontos dos réus agora, dificilmente vai ser presa, tem foro como senadora e tal, mas pega mal, né, pra uma presidente que ficou tanto tempo. Imagina, a Dilma, imagina se a Dilma tivesse sentada numa cadeira de réu, assim, tipo, se fosse ré de um processo ali, ia ficar feio, né. Então, desgastou, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, tá, tá pior agora, tava menos pior antes. E a gente, pelo menos, conhece o partido, a gente tem histórico de peronismo aqui. Então, é um dos fatores que pode vir a eleger de novo os caras na Argentina. O Magrita vai tentar de novo, né, ele também, no passado anunciou que vai tentar a reeleição. dificilmente ele vai conseguir, porque ele vai ter que falar pros caras, ó, eu fiz coisa errada durante quatro anos. Se eles colocam mais quatro anos pra tentar, porque ele culpa muito o buraco dos subsídios que os chineristas, né, porque no último tempo isso ficou parado, né, e aí ele culpa muito esse rombo nos gastos públicos, porque a gente tem um déficit público gigantesco desde sempre, tem que conter isso, e ele não conseguiu conter, aumentou, inclusive, mas ele fica culpando os governos antigos, mas ao mesmo tempo ele não trouxe soluções, né. Isso desgastou a imagem dele. Esse cara já não gosta muito de liberal lá. Não é um liberal já é uma palavra meio satânica na Argentina, né. Por causa de 2001. Por causa de 2001. E aí chega em 2015, entra um liberal, ele começa quitando o default da Argentina, afastando os fundos abutos, tirando o C, colocando a economia num valor mais real, mas aí depois o negócio dele engola e aí os caras estão e aí, cara, a gente vai confiar nisso? Não tem como prever minimamente o que vai dar nessa eleição, mas aparentemente o cenário é mais positivo em geral para o peronismo, talvez. Sim, se eu pudesse apostar... Kirchnerista. É, porque é bom a gente fazer essa distinção, né. Até não sei, porque assim, o peronismo kirchnerista estaria ligado à figura da Cristina, porque é um culto da personalidade dela e do Néstor, dessa saudade do que foi o Néstor. Mas agora, a gente tem um peronista mais moderado agora, inclusive ele não se dava com a Cristina. Ele chega na brigada, ele chegou a falar que no governo dela não tem nada de bom. Mas, no lançamento do livro da Cristina, do Sinceramente, vamos ver quanto de sinceridade tem nesse livro. Ou se é o sincericídio, né. É, exatamente. Mas ele estava na primeira fileira lá, aplaudindo, já de ouro, porque ele podia eventualmente fazer parte do governo dela. Então, a gente ainda tem um componente um pouco diferente. Não esperem esse antipetismo que teve no Brasil, porque muita gente fala que Bolsonaro não vai ser eleito, o Haddad vai entrar, o Amanoel, enfim. E aí, no final das contas, o Bolsonaro foi eleito, muita gente ficou falando mas de onde veio isso? E muita gente que a análise política já sabia de onde isso vinha. O PT perdeu credibilidade no longo dos anos, por uma série de fatores que eles podem concordar ou não. Mas, na Argentina não é. Então, acho que dá pra dizer que ela está com um pezinho mais favorável a ela. Eu não tenho palavras pra agradecer ao Lucas por ter vindo aqui nesse sábado, à tarde, que eu poderia fazer mil coisas diferentes, escrevendo mais. Já fiz o girão, então, eu já sempre falo, depois do girão, cara, vocês descansam. Pode me chamar, né. Tá tranquilo, vamos tomar uma, de boa. Tem jogo com o Palmeiras, é hoje ou amanhã? É hoje às quatro, tirando o cara pra ver o jogo do time dele. Mas o Lucas Lima vai ser titular, então eu não estou muito esperançoso, não. É, coitada. Qual que é time que tem o Lucas Lima hoje em dia sofre um pouquinho, né? Sofre, né? Bem feito, vocês têm dinheiro, vocês podem fazer o que vocês quiserem agora. Bom, Lucas, brigadão, cara. Fiquei feliz demais. Foi muito bom, cara. Foi muito legal. Prazer enorme. Volte sempre. As portas estão abertas. Quando você quiser, cara. Quando você quiser. Quando você quiser, não. Os donos do apartamento. É, exato. Os gatos. Os gatos. Para eles permitirem. Os quatro gatos comunistas. Estou tudo bem à disposição que eu puder comentar sobre isso. Acho que a gente podia ficar falando aqui até domingo. Nossa, sim. Né? Porque América Latina e notícia e jornalismo e imprensa e democracia e momento político a gente pode falar pra caramba. Não dá pra gente retratar um fundo nos assuntos porque senão a gente já tem um fundo de palestrinha dos meus guardados ali. Porque eu não pergunto e falo, ah não, peraí, aí eu comecei a falar. Mas a gente deu pra gente dar um giro bacana, né? Legal. Fizemos um girão também. Esse é o primeiro girão em vídeo. Boa. Vocês estão testemunhando e vai vir muito legal. Eles vão geado. Então, Lucas, brigadão que agradeço. Segue, pelo amor de Deus, o Lucas lá nas redes sociais. Olha o girão todo sábado de manhã. Sabe que hora mais ou menos sai ou tem uma hora certa? Depende muito do quando eu acordo. Mas geralmente, hoje eu fico um pouco mais cedo, mas geralmente 11, 11 e meia. Que é até tempo pessoal de ressaca acordar. O pessoal que tá com ódio da vida acordar. O cara faz uma aula de inglês, né? 8 da manhã não vai acordar porque não, né? Me ajuda. É porque é trabalho independente. A gente tem que levar em conta essas coisas, né? Que são trabalhos sem curso e tal. E espero no próximo semestre trazer mais coisa pra vocês. E também falo, sigam o meu chará. O programa dele é muito bacana. Eu não conhecia. Quando eu conheci, na hora de falar com ele, a gente já bateu um papo porque tem assuntos variados, né? Por exemplo, tem uma aula sobre México que aconteceu esse tempo. Vão falar de Argentina semana que vem. Tem temas também fora da América Latina que são temas que eu não domino tanto. Eu acompanho, mas não domino tanto. Acompanhem. Sigam ele. Sigam o canal. É muito bacana. E tragam pautas. Às vezes também vocês podem falar, putz Lucas, queria que você falasse de um tema específico sobre, sei lá, sobre Guatemala. Pô, eu posso vir aqui e falar só disso. Vou chamar. Já tô me convidando aqui. Ótimo. Mas é isso. Fernanda, perdeu, tá vendo? Quem mandou ficar fazendo doutorado? Ah, mas a gente pode. Pois é. A gente pode fazer mais vezes. Vamos, você vai adorar. A Fernanda é maravilhosa. A gente tá sentindo falta dela aqui, mas ela vai acabar esse doutorado em breve e vai trocar uma ideia. Então, obrigado novamente. Fiquei chocado. Que a gente se vê em breve. Segue a gente nas redes sociais. Segue o Lucas lá também e a gente se vê. Tchau, tchau. Vocês vão ficar em cima do celular que tá gravando, é isso? Como é que eu faço? É um barbo felino aqui, né? Eles estão tendo um... Eles não querem. Tá bom, mas eu preciso fazer. E aí? Passa a pergunta pra lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.